Olá, eu sou a Eleni Noi da empresa Naturi Flores e hoje eu vou te mostrar mais uma dica de decoração. Mas em primeiro lugar, vai lá, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem super novidade. Hoje eu vou mostrar pra você a decoração numa cozinha, na sala de TV, como que você deve decorar. São dicas diferentes aqui nos Estados Unidos. Nessa cozinha, olha só o detalhe que colocaram. As suculentas e um galho seco. Vê só o que é a criatividade. E dentro foram colocados pedrinhas, o que dá uma naturalidade pra esse arranjo. Eu sei que você vai me perguntar, deixa eu ver essa cozinha. Dá uma olhadinha aqui, como que é essa cozinha, que linda que ela é, os lustres. Nessa sala de TV, olha só, foi algo também bem delicadinho que foi colocado. O arranjo de suculentas e utilizaram o mesmo estilo de graveto. Só que neste, eles colocaram de dourado, porque nós estamos em época de Natal. Então, já colocaram o tom dourado nesse graveto. Foi tipo de galhos secos. Aqui foi colocado uma suculenta. Eu vou deixar você vindo dar uma olhadinha aqui fora. Você vai ver que charme que é. Se você não gostaria de ter o teu quintal desse jeito. Eu vou deixar você. Agora eu vou mostrar pra você este arranjo da mesa da cozinha. Tudo bem que é uma mesa glamourosa, mas é a mesa da cozinha. Este daqui foi feito dois arranjos. Veja só, de novo, se repetem, dois arranjos numa mesa larga, que ela tem uns dois metros, aonde foi colocado hortências e esses detalhes verdes. Mas, veja só, detalhe um verde mais claro, porque esse tom dessa hortência caiu muito bem ter colocado esse verde. Se fosse aquele verde mais escuro, aqui em cima não ficaria tão bom. Então, colocaram mais embaixo esses verdes e o claro deram mais um toque. Eu espero que você tenha gostado de todas essas dicas. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.